salve maria todos bem vindos ao nosso canal como vai a família católica no artigo da semana cardeal Dom Odilo nosso cardeal da arquidiocese de São Paulo fiz uma reflexão partindo de alguns pontos no dado do sino do arquidiocesano tem uma fala dele que é muito interessante abre aspas é inegável que entre os católicos de São Paulo já não se tem mais uma compreensão unânime sobre o conceito de família 8,8 por cento dos católicos manifestaram que não concordam com a defesa que a igreja faz do casamento entre um homem e uma mulher fecha aspas esta é a realidade e se não for pior dos nossos leigos hoje em dia muito se ensina sobre não julgueis muito se ensina sobre ser uma pessoa tolerante etc e se deixa a doutrina para trás se o Papa Francisco como falou recentemente disse casamento entre homem e mulher família entre homem e mulher a mídia esconde ou se não as pessoas começam a ir contra o Papa começa a relativizar as coisas este número com certeza é muito pior tem também uma outra coisa no artigo abre aspas o realismo dos números da pesquisa não pode ser desprezado quando 85,1 por cento dos católicos dizem que receberam sua formação cristã principalmente pela participação na paróquia e na missa dominical chama atenção que apenas um pouco mais de 5 por cento dos católicos participam regularmente da missa e das atividades formativas das paróquias outros 25 por cento deles participam esporadicamente da missa e 70 por cento dos católicos não participam da missa nunca ou quase nunca isso leva a conclusão que não alimentam sua fé nem recebem a formação cristã alguma por meio das formas ordinárias do cultivo da fé da vida cristã terão outros caminhos de formação católica ou estarão no caminho do completo desligamento da igreja e da prática da fé fecha aspas ou seja temos 70 por cento e fiéis católicos que nunca vão a missa e quando vão comungo em pecado mortal pois faltar pois faltar na missa no domingo é pecado mortal 70 por cento que não tem Jesus eucarístico sempre que não tem uma real digamos que vivência como católico e se acaso em suas paróquias tem bons padres bons catequistas eles não aproveitam disso não tem isso pois prefere ficar com comandismo mundano de não cumprir o preceito dominical não se confessarem e etc mais uma outra continuidade do texto ao final abre aspas isso ainda se faz mais preocupante quando constatamos que uma grande parte das crianças nascidas em lares católicos já não é mais levada ao batismo e a iniciação da vida cristã ou quando nos deparamos com a constatação de que nos últimos 10 anos os casamentos religiosos registrados nas nossas igrejas tiveram uma queda de mais de 50% há muito que agradecer a família o seu papel na vivência e na transmissão da fé ao mesmo tempo é necessário renovado esforço evangelizador voltado para a família por parte da igreja e as orientações pastorais dos bispos do Brasil para os próximos anos apontam nessa direção assim como o nosso sínodo arquidiocesano fecha aspas eu como professor de crisma e etc vejo muito bem que ou as famílias largam os filhos na catequese etc e só isso basta nem a missa vem ou não leva elas para nada deixa digamos que a fé espiritual do seu filho seja relativizado seja escolhido por ele mesmo deixa ele é total marasmo do mundo isto é muito danoso vemos isso em várias paróquias em várias dioceses o que é preciso é que as famílias se volte novamente para Jesus Cristo volte a ir à missa e que realmente se tenha mais um investimento na educação dos adultos hoje em dia há muitos jovens que precisam levar os seus pais há muitos jovens que precisam ensinar os seus pais como é o matrimônio é algo preocupante ficaremos de braços cruzados perante tamanho dado ficaremos novamente omissos ou se não tapar o sol com a peneira com discursos, homilias ou se não apostolados relativistas não dá mais chega de sentimentalismo chega de musiquinha, animaçãozinha, barata em missa e pouca evangelização e pouco preservada a santa tradição esta aqui resguarda toda a fé e realmente converte as pessoas se vê muito oba-oba, evento de milhões etc e cadê a evangelização do dia a dia precisamos de uma igreja voltada à família precisamos de pessoas que precisam reconhecer a importância da família e do prezar da tradição reflitam isso também todos o que possamos fazer para melhor fazer as famílias adentrarem à santa tradição e ao meio certo de ser católico que Deus abençoe a todos sigam nosso canal compartilhem esse vídeo e fiquem ligados às novidades Maria é sempre que Deus abençoe a todos